Ah, olá, gente, tudo bem? Com você aqui, minha companhia do outro lado. Eu espero que esteja tudo maravilhoso, porque eu estou me sentindo maravilhoso. E hoje tem uma mega, super abertura de caixa. Acredito eu que seja a maior abertura de caixa já feita aqui no canal. E eu estou muito feliz, estou muito honrado, mais uma vez, pelo site Giro Ofertas, ter confiado, ter dado credibilidade ao meu trabalho. E eu estou aqui para divulgar muitos e muitos e muitos perfumes para você que me acompanha aí do outro lado, porém, com uma diferença. Existem aquelas pessoas que fazem parceria, que recebem qualquer coisa. E falam, né, tudo é belo, lindo e maravilhoso. Aqui no canal eu tenho total e livre arbítrio para trazer as minhas impressões. Porém, o site e eu decidimos o quê? Que em vez de me mandar um monte de coisa para ficar aqui entulhando, porque vai crescendo, tem coisas, perfumes que a gente recebe que às vezes a gente nem gosta, não é verdade? Então, o que eu decidi, junto com o site, que foi uma aposta muito legal e muito interessante, eu peço o que eu quero, só que eu experimento antes. Então, eu entro no site, dou uma vasculhada nos perfumes que me interessam, eu peço as amostras, recebo antecipadamente, testo todas e seleciono os perfumes que eu quero falar aqui no canal e que eu gosto. Então, todos os perfumes que estão aqui, que eu irei agora mostrar para vocês nessa grande abertura de caixa, são perfumes que eu já testei, que eu gostei e que eu quero trazer para você que me acompanha aí do outro lado. E aqui no meu box de informações, eu irei deixar o quê? O link clicável do site Giro Ofertas, você clica, vai direto para lá, está sim de promoções maravilhosas, está rolando o Black Friday e também vou deixar o meu cupom, porque mesmo produto estando em promoção, vocês podem aplicar o cupom que vocês vão ter mais 10% de desconto. Isso mesmo. Então, os preços da Giro Ofertas estão imbatíveis. O site é um dos melhores sites que tem de perfumaria importada. Então, vamos lá, gente, que é muita coisa, é muito perfume. Eu já abri a caixa para verificar se veio tudo direitinho e graças a Deus chegou tudo intacto e vocês vão amar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, primeiramente, a caixa que já veio nesse papel aqui. Enorme a caixa, gente! Quase eu não consegui carregar. E dentro da caixa veio outra caixa que eu já abri, tá? Então, veio outra caixa maravilhosa. Veio tudo muito bem embalado, tudo com plástico bolha e mais o papel dentro para proteger muito bem para que o produto chegue inteiro. Porque os sites são complicados, né? Sites não, os correios, na realidade. Então, vamos lá, que a caixa está maravilhosa. Eu estou muito empolgado, gente. Vocês não têm noção da minha empolgação, porque são perfumes que eu vou trazer, que eu quero trazer para vocês. É diferente, não é aquela coisa que eu pego, ah, eu não gostei, tem que falar ruim. Não, aqui a gente vai falar bem, porque tudo aqui eu já conheço e a gente só vai agora fazer teste de fixação, projeção e todas essas coisas mais. E se fizer barulho, gente, escutarem barulho de batimento, de batistaca, como eu já avisei aqui no canal, o prédio está em reforma. Então, vai rolar um barulhinho de vez em quando. Então, vamos lá, que Geminiano fala muito. Eu falo muito, já estou muito empolgado aqui. Vamos começar. E vocês querem? Eu acho que eu vou abrir as caixas e vou mostrar os frascos para vocês. Então, o vídeo vai ficar bem longo. Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, o primeiro, gente, é esse bonitinho aqui, olha. O Euforia Pure Gold, gente, do Calvin Klein. Vou abrir aqui, olha, a tesourinha, abrindo junto com vocês, para a gente, né, olhar tudo belo, lindo e maravilhoso. Tem gente que não gosta desse barulhinho, mas não vou fazer barulho, tá, gente? Não se preocupem. Vou abrir aqui com o maior cuidado do mundo, para que possamos, né? Então, sentem aí do lado, do outro lado, fiquem assistindo, porque o vídeo está maravilhoso. Maravilhoso. É muito perfume bom para você, você que merece. Vou baixar mais um pouco aqui. Você que é meu inscrito, merece. Coisas boas aí do outro lado, indicações de perfumes bons. Então, ó. Primeiríssimo, abrindo junto com vocês. Vamos lá. Esse daqui, gente, eu não sei se alguém já falou no YouTube, mas eu nunca vi. Coisa linda. Eu não sou fã do euforia tradicional, mas esse daqui é delicioso. Gente, olhem isso. Pagemem com a beleza, a luz aqui, não sei. Bom, olhem isso. Ele é todo dourado. Dourado aqui é branco. Gente, é a cara da riqueza. Maravilhoso. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a tampa é pesadíssima. Que coisa, hein? Pura riqueza. Então, o primeiríssimo que eu vim compartilhar com vocês é o Euforia Pure Gold, que muito em breve terá resenhas aqui no canal maravilhosas. E eu tenho uma surpresa, que eu vou ser o primeiro canal no YouTube a fazer a resenha de alguns recebidos aqui do Giro Ofertas. Por quê? Porque só o site Giro Ofertas tem a venda desses perfumes no Brasil, que eu já pesquisei. E só o site que tem. Nenhum outro tem. E eu vou trazer com exclusividade as resenhas aqui para você, que me acompanha e merece. Então, vamos lá. Próximo. É o Kenzo Jungle. Aquele, o elefante. Gente, que é um perfume bem polêmico, né? Por sinal, eu senti. E eu amei esse perfume. Amei. Quando eu recebi as amostrinhas do site para conhecer e ver os que eu queria. Esse daqui foi o primeiro que eu tinha. Muita curiosidade. Muita curiosidade. E fiquem aí, porque não tem só perfumes assim. Tem os perfumes maravilhosos, super acessíveis, que vocês sabem que eu amo levar precinhos maravilhosos para vocês. Então, tá aqui, gente. Já tirei o plástico, tá? Vou abrir junto aqui. Ai, ai, taiguara. Pronto. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus, ele já está batendo o cheiro daqui. Petrificado, gente. Esse daqui é o de 100ml. Enorme. Esse perfume aqui é você ama ou você odeia, né? Um dos dois. A gente vai ver como tira a tampa. Que eu estou meio perdido nessa tampa, gente. Ai. Ah, tá aqui. É porque é dura a tampa. Não estou conseguindo tirar. Vou ter que tirar com calma. Depois eu dou uma olhadinha. Mas maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, site Giro Ofertas. Amei. Esse perfume é enorme. Tem um cheiro maravilhoso. Diferentão. Não é todo mundo que gosta. Mas eu amei o Jungle Kenzo. Maravilhoso. E agora eu vou compartilhar com vocês quais são esses perfumes. Não, eu vou deixar para mais tarde. Vamos começar com essa outra marca aqui, ó. Que é a Armafi. Que é uma marca dos Emirados Árabes. Que eles trabalham com perfumes inspirados, tá, gente? E eles têm uma qualidade excelente. Excelente. E eu vou trazer tudo a respeito desses bonitinhos para vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aqui também. Para mostrar os frascos. Porque eu sei que vocês amam ver os frascos. Eu também amo. E vale, né? Muito a pena. Porque a gente ama esses vídeos de abertura de caixa. Gente, que coisa linda. É veludo. Riquíssimo. Ó. Vamos abrir aqui. Gente. Olha isso. Olha. Não é plástico, não. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Deixa eu sentir aqui. Já conheço, né? Mas... A gente que é viciado, né? Ai, que delícia. Muito gostoso. E, gente, é pesado. Olha. É um couro sintético que tem aqui do lado. Ele é muito bem... Ai. Eu borrifei aqui. Está exalando, gente. Meu Deus. Ai. Uma borrifada. Arrasou, Armaf. Já estou aqui, ó. Curioso. Então, o primeiro é o Armaf Trésor Porfame. Próximo. Outro Armaf. Esse é o Trés Altan. Trés Altan. Da caixa dourada. Vamos lá abrir também. Gente, esse vídeo não vai ficar curto, né? Porque tem muita coisa para mostrar para vocês. O negócio aqui está maravilhoso. E vocês querem descobrir, né? Quais são os perfumes que eu vou trazer em primeira mão no YouTube? Chique. Então, ó. Já tirei o plástico. E vamos abrir aqui. Te mostra ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado. Mas sem edição. Aqui nada de edição. Aqui é na cara e na coragem. Uau. Parecido com o outro, só que o líquido é dourado. Parece até que veio menos, né? Mas eu acho que é assim mesmo, tá, gente? Gente, que delicioso. Muito delicioso. Adocicado. E, ó. Trés Altan. Muito em breve. Trazendo a resenha da Armaf. Que é uma linha, como eu já disse para vocês, de perfumes dos Emirados Árabes. Que são perfumes similares a perfumes importados de grife. Só que com uma qualidade próxima, muito próxima do original. Deixa eu botar a caixa aqui no chão, gente. Deixa eu pegar aqui agora os próximos, que a gente vai abrir junto. Né? O próximo foi o Miss Dream. Esse daqui, gente, eu já conheço, tá? Mas aí o site me enviou. Já esse não estava nos que eu escolhi. Mas, já que veio, a gente aceita porque é larrive, é qualidade, é preço bom e acessível. Então, a gente gosta disso, né? Então, vamos lá. Tirei a tampinha. Tá? Vamos ver como chegou. Se chegou intacto. Esse daqui, ele é inspirado no Good Girl, né? Que eu já disse para vocês que eu não aguento mais o Good Girl, de tanto perfume inspirado nele. Mas a da Larrive é outro patamar, né, meu povo? Hum! Muito parecido, muito parecido. Arrasou! Larrive arrasou. Então, ó. A gente guarda aqui. Meu Deus! É igual. Muito parecido. Próximo. Dona da Larrive. Muita gente, vocês, né? Muita gente tem me pedido. Tá? Fala do Dona da Larrive. Inspirado no Light Blue. Lembra, não lembra? O que você acha? Então, cá estou eu, né, gente? Muita gente já falou, mas também, né, a gente fala se é bom ou não. Então, vamos abrir aqui para verificar. E, ó. Muito simples, mas também, né, gente? O frasco do Light Blue também é simples. Muito limão. Muito gostoso. Mas, gente, esse daqui tem cheiro, mas não é de... Não é um limão adocicado. Tem cheiro que me lembra casca de limão. Mas eu amei. Perfume super fresquinho. Adoro. Então, muito em breve, estarei aqui comunicando a você, que me segue, o que eu acho a respeito desse bonitinho. Próximo. É o In Woman Red, que é inspirado, né, no Sea Red. O último mais recente e tal. Similar desse perfume, eu só conheço dois, que é esse da La Rive e um que é da Concentra. Mas eu não sou muito fã da Concentra, gente. É uma marca que eu não gosto muito, não. Mas, né? Então, tá aqui. Abri. Vamos lá. Ai, que lindo. Arrasou, hein? Esse frasco, lindíssimo. E não é leitoso, gente, o frasco. O frasco é transparente. Vermelho transparente, tá? Deixa eu ver aqui. Deus, é tanto perfume. Super gostoso. Mas ele é bem suave, né? Ele é um frutado. É, gostei. Mas eu vou testar com mais calma e trago aqui para vocês as minhas impressões, tá? Como eu já disse. Doa quem doer, goste ou não goste. A verdade sempre nua e crua. Agora deixa eu pegar mais aqui. Que é de uma marca que eu vou conhecer agora, tá? Que eu não conheço. Mas... A gente vai falar tudo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ainda tem mais da Armaf, tá, gente? Eu vou numa sequência meio louca aqui, mas vai estar aqui, olha. Agora tem esse perfume que é da Essence. Essence. Essa marca que eu vou testar. Esse daqui é o Bella Belly, né? Vamos então abrir. A Essence eu já ouvi falar dessa marca, mas eu nunca testei. E agora vai ser a primeira vez, né? Então vamos ver o que essa marca tem para me proporcionar. Então tá aqui, já tirei o plástico. Já vi falarem desse perfume. Olha que bonitinho. Ele é no formato de um coração. A tampinha... A tampinha é bem simples, gente. Mas esses perfumes são baratinhos demais. Bom, né? Mas a embalagem não é feia, tá? Só é simples. E é um coraçãozinho. Gostei. Bonitinha, fofinha. Mas a gente vai testar com calma. E eu vou trazer para vocês as minhas impressões. Próximo. Esse também, que é o Miss Senses. Vamos também abrir. E eu vou deixar por último. Os lançamentos maravilhosos, que eu serei o primeiro a divulgar. Eu quero que vocês saibam e conheçam qual são, tá? Pronto. Já tirei o papelzinho. E vamos lá. Olha que bonitinho. Bonitinho, gente. É simples. Mas é bonitinho. Porque eu já vi simples bem mal acabado, tá? Esse daqui, ó. Borrifador é legal. Achei de leitar meu cabelo, né, gente? Tem que ficar sempre arrumadinho para você, que me acompanha do outro lado. Então, ó. Interessante. Super suave. É um floralzinho bem suave. Vou testar com muita calma. E trago para vocês as minhas impressões. Então, é o Miss Senses, né? Miss Senses, né? No caso. A gente testa com calma. E traz. Próximo. Esse daqui é o Laura. Vamos já, já conhecer o Laura. Ou a Laura. Eu espero, gente, que não esteja o barulho agoniando vocês aí do outro lado. Estou cortando o mais rente possível, porque tem gente que não gosta do barulho, né? Do abrir do saco. Mas a gente tenta. Tá. Já abri, tá? Todos são de 100 ml, esse daqui. Olha, bonito. Ah, igual o outro, tá? Só que esse é todo dourado. Também está bem bonito. Deixa eu puxar aqui. Gostei. Ó. Bem bonitinho. É aquele baratinho, porém organizado. Então, tá? Vamos testar todos. Quero conhecer a Laura, né? Gente, até agora já foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez perfumes. E ainda tem muito por aí. Deixa eu botar aqui, arrumar. Com calma. Esse. E agora vamos dar continuidade, né? A Armaf. Esse daqui é o Mignon, tá? Esse é o Mignon, Eau de Parfum, tá? Eau de Parfum. E vamos abrir, que esse daqui abre pelo lado, plásticozinho. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, tá, gente? Porque eu amo fazer abertura de caixa. E assim, mostrando tudo ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, que eu digo é ao vivo, não é? Gravando, né? Mas, assim, na hora, sem edição, sem nada. Ora, tem que abrir aqui. Muitíssimo. Bem embalado. Esses perfumes da Armaf, gente. Todos vêm, ó. Com códigozinho, maravilhoso. E, ó. Diferente abertura desse, olha. Chique demais, ó. Armaf. Essas apresentações, né? Estão maravilhosas. Maravilhosas. Uau! Olhem isso, meu povo. Que coisa linda. Maravilhoso. Gente, eu já testei ele, que eu disse pra vocês, né? Porque todos que estão aqui, foram os que eu testei e gostei. Mas, assim, borrifando, né? Ele é bem doce, gente. É uma delícia. E olha esse frasco maravilhoso. Ai, já tô empolgado aqui. Empolgado. Uh! Muita coisa boa. Vou fechar aqui com calma. Porque esse daqui, né? É um luxo. Luxo, dona Armaf. Ó. Maravilhoso. Próximo. Armaf também. Esse daqui é o All you need is passion. Ou seja, tudo que você precisa é de uma paixão. Né? Então, vamos lá. Abrindo aqui. Abrindo, abrindo, abrindo. Também, olha, gente. Vem o código bonitinho aqui, tá? Tudo organizado. Essa caixa desse é brilhoso. É. Tá aqui, ó. Vamos lá. All you, all you, all you need is passion. Olha esse frasco. Gente, vem com uma aliançazinha aqui, ó. Um detalhe de uma aliança. Que legal. Porque tudo que você precisa é amor, né, gente? Então, acho que é tipo um pedido de casamento. E olha, será que é feminino, tá? Gente. Ah, tá aqui, saiu. Ai, meu Deus, ó. Detalhes, detalhes e detalhes. Então, lindíssima essa embalagem, simples, porém, muito bonitinha, da Armafi. All you need is passion, né? Próximo. Gente, esse vídeo vai ficar muito gigante. Mas vocês, né, vão ficar aí até o final. Fiquem, porque... Vou tentar correr mais um pouco pra não passar de 40 minutos. Senão vocês vão ficar, né, loucos aí do outro lado. Mas é que é muita coisa, é muita coisa. A gente quer dividir tudo. Ainda tá faltando. Pouco, mas tá. Tirei, tá, da pacote. E vamos lá, correr mais um pouquinho pra ficar com menos de 40 minutos. Ah, sim, deixa eu mostrar esse pra vocês. É da New Brand, tá? É o Prestige Suite. Esse daqui eu pedi também, porque conheci, eu amei. É um perfume delicioso, tá? Ele é bem docinho. Deixa eu pegar aqui. Uau! Amassou um pouco o lacinho. Mas olhem isso aqui, gente. A dona New Brand arrasa, né? Nas suas embalagens. Olha. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Suite. Muito em breve. Pela caixa, ele me lembra um perfume da... Esqueci agora o nome, mas essa caixa me lembra um perfume que ele é de tuberosa. Mas enfim, não tô lembrado agora o nome. Vamos ao próximo. Ainda tem um aqui da Armaf, guardadinho, ó. E esse daqui... Gente, eu vou... O site entrou em contato comigo. Deixa eu ligar o ar aqui que tá quente. Tá. Então, o site, quando entrou em contato comigo, eles me perguntaram se eu gostaria de receber um perfume extra, que é um lançamento de uma marca que eu já tive problemas no passado com ela. Que é uma marca que é aquela bonitinha, porém ordinária. Porém, eles lançaram um perfume numa junção, numa parceria com a Ana Cardoso, que é aquela blogueira, né? E eu já tinha experimentado ele na Riachuelo. E eu amei esse perfume. Ele é bem doce. É para formiguinha mesmo. Só que eu não testei profundamente. E aí eles perguntaram se eu gostaria de receber, porque a Giro Ofertas tá vendendo ciclo no site. Então, eu disse, me manda que a gente vai testar. E eles me mandaram, olha, o Daná Figueiredo, o Daná Cardoso, o Hello, Hello. Tá, que esse daqui é o hidratante. Esse hidratante, gente, é doce, doce, doce. Você que gosta de coisa doce, vai amar. E está aqui, ó, o Hello, Hello, da Ana Cardoso, que eu vou trazer muito em breve aqui no canal. Deixa eu abrir aqui. E eu espero que a dona, né, ciclo... Tem que tirar com o dente isso aqui. Que a dona ciclo tenha feito um perfume de qualidade com a Ana Cardoso, né? Olhem como ele vem. Super bem protegido. Isso não se pode negar. Ó. Gente, tá linda essa embalagem. Simples, mas tá muito fofa, ó. Vem com purpurina aqui. Não sei se dá pra vocês repararem. E ele vem aqui, olha, na Cardoso. A assinatura dela aqui atrás, ciclo. E aqui tá o Hello, Hello. Ele é bem docinho, gente. Ele tem amêndoas, tem chocolate branco. Gente, não tem como não ser doce esse perfume. Mas ele é maravilhoso. Vou trazer muito em breve para você. E vem nessa latinha que já é, né? Ciclo conhecida com essas embalagens de latinha e o Hello, tá? Deixa eu botar aqui. Junto com o hidratante. O próximo é esse daqui também da Armaf, o Salvali, tá? Esse também é feminino. Vou prometer pra vocês que vai ficar com menos de 40 minutos, tá, gente? Porque eu sei que muito estranho isso assim. Vocês não gostam, mas é muita coisa. E eu quero compartilhar tudo com você que me acompanha. Então, ó. Esse daqui, gente, vai ter que tirar porque ele abre pelo lado. Então, deixa eu tirar tudo. Então, olha só. Você puxa aqui. Olhem isso. Pensa numa coisa linda, gente. E eu fico passado porque a Armaf tem muita qualidade. Já é uma marca conhecida. Olhem esse frasco. Que coisa maravilhosa. E, ó. Tem um couro aqui, né? Que deve ser ecológico. Gente. Esse perfume é doce, tá? E eu amei. Gente, tá lindo demais. De muito bom gosto. Amei. Deixa eu colocar agora na caixa. Que agora sim... Vem, né? Ai, deixa eu... Quero ter que empurrar. Ai. Não tá querendo entrar. Porque ele tem uma... Uma bolotinha aqui em cima, gente. Pronto. Entrou. Então, agora eu vou dividir com vocês os perfumes que são exclusividade do site Giro Ofertas, tá? Aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui. Meu Deus, não tem mais nem onde colocar. São exclusividades e eu serei o primeiro youtuber a falar sobre esses perfumes que são enormes. Eu tô muito empolgado. Muito empolgado. Que se trata da linha nova da Thalia. Sim, a Thalia Maria do bairro, gente. Ela lançou cinco perfumes. Todos são eau de parfum. E eu selecionei três que eu gostei bastante. E nós vamos falar desses três aqui no canal. Maravilhoso. O primeiro é o Blooming Opal. Esse daqui, gente, é notas de couro e flores brancas. Tem tuberosa, gardenha, flor de laranjeira. Tem lírio. Gente, ele é maravilhoso. Tem coco. A Thalia ama notas de coco. E nos perfumes dela todos têm coco, gente. Então, deixa eu abrir aqui, tirar. Pra mostrar pra você que me acompanha aí do outro lado. Essas embalagens maravilhosas. São a cara da riqueza. E todos os perfumes da Thalia são, como eu disse, eau de parfum, tá? Então, vamos lá o primeiro. Gente, que coisa linda. Arrasando, dona Thalia. Olhem isso, meu povo. Esse daqui é o Blooming Opal. Que é, né? Com flores brancas. Ai, dona Thalia. Então, ó. Super exclusivo aqui no canal do Taiguara Almeida. Colocar aqui na caixa. Que tem mais pra mostrar pra vocês. Mais dois. Vamos botar aqui em cima da minha cama. O próximo é esse daqui, ó. Que é o Liquid Sun. Gente, esse perfume tem até girassol. É maravilhoso esse perfume. Maravilhoso. Está ali. Arrasou, arrasou. Pisou nas inimigas. Lançou logo cinco. Só de uma vez. E todos para agradar a gregos e troianos. Está um pouco engatando aqui. Está saiu. Ó. Lindíssima a caixa. Está abrindo aqui, tá? Olha essa coisa linda. Uau. Arrasou. Com sol líquido, né? Como ela diz, não? O nome do perfume. Que maravilhoso. Dona Thalia arrasando. Pisa menos. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ai, o sol. O líquido do sol me envolve com os maravilhosos dias de sol de verão. Me encanta caminhar pela costa e sentir o calor dos raios dourados do sol. Olha, está em espanhol, né, gente? Mas a gente sabe um pouco de espanhol, né? Maravilhoso. Ai, que empolgação, ó. Liquid Sun. E o último dessa caixa maravilhosa é o Diamond Petals. Ou seja, pétalas de diamante, né? Ai, que maravilhoso. Vamos lá, que o negócio aqui dá o poder absoluto. Então, esse vai fazer um pouquinho de barulho, tá, gente? Espero não incomodar muito vocês. Mais, ó. Maravilhoso. E vamos abrir aqui. E como prometido, né, o vídeo não vai chegar aos 40 minutos, mas foi um vídeo maravilhoso que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido muito. São muitos perfumes, todos selecionados com muito amor, muito carinho para você que me acompanha, trazendo muitas opções, muitos presentes para você presentear a pessoa amada ou se auto-presentear com muita qualidade e bom gosto. E está aqui o Diamond Petals. Olha, que ele é um frasco no tom cor-de-rosa bebê. E é maravilhoso, gente. Como eu estou empolgado de trazer esses perfumes da Thalia em primeira mão no YouTube. Ai, então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa mega abertura de caixa que me foi enviado pelo meu parceiro aqui do canal, que é o site Giro Ofertas. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Foi um vídeo que realmente talvez seja um dos maiores vídeos aqui do meu canal, mas tudo tem um propósito e o propósito é trazer qualidade e preço justo a você que me acompanha aí do outro lado. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.